Eu não queria ser cosme Me preparei, minha fantasia Eu quero estrela no carnaval e na vida Todo dia, todo dia, todo dia Penso com o corpo vivo, a magia vem comigo Quero me explicar? Penso com o corpo vivo, a magia vem comigo Quero me explicar? No túnel do metrô, a gente desce de bando Libera, fonte, pera, fonte, pera Metaleira de rachata, joga tudo no funk Libera, fonte, pera, fonte, pera Meu amor, está sorrindo por purina Meu amor é glitter Essa boca colorida me alucina Meu amor, está sorrindo por purina Meu amor é glitter Essa boca colorida me alucina Meu amor é glitter Get musiquita Meu amor é glitter Com exem reducido por purina Meu amor é glitter Não funciona Então você fica leitinho O tempo está��라 Obrigada bitorara Me Eu não queria ser cortesclay Nem preparei minha fantasia Eu quero estrelar no carnaval e na vida Todo dia, todo dia, todo dia Ah, eu penso com o corpo vivo A magia vem comigo, nunca me explica Eu penso com o corpo vivo A magia vem comigo, nunca me explica No túnel do metrô a gente desce de bando Libera a fonte, libera a fonte, libera Retaleira de rachada joga tudo no funk Libera a fonte, libera a fonte, libera O meu amor está sorrindo purpurina Essa boca colorida me alucina Meu amor está sorrindo purpurina Essa boca colorida me alucina Meu amor está sorrindo purpurina Seu amor está sorrindo purpurina Meu amor está sorrindo purpurina Essa boca colorida me alucina Tchau, tchau.